Queridos, com muita alegria, com muita alegria quero saudar a todos na paz do Senhor. Amém! 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 o contexto do texto em apreço, os irmãos observam que para ele estar inserido na história houve uma aliança, uma aliança que nós vamos encontrar no segundo livro de Samuel, por favor o texto, capítulo 7, versículos 16 e 17, o texto diz, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi, vejam que Deus, ele por meio de Davi faz uma aliança eterna, é Deus que usa o profeta Natan para ratificar, esta aliança com Davi, esta aliança, ela é ressaltada em louvores no templo, o salmista fez questão de lembrar, salmo 89, versos 3 e 4, olha o que o salmista ressalta na composição do seu louvor, fiz um conserto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração, então observe que há uma aliança entre Deus e Davi, uma aliança de sucessão, uma aliança de manutenção de um reino, um reino que estava em foco, quando nós analisamos, a primeira sucessão de Davi, é ratificada por Deus em Salomão, de uma forma mais contundente, do que com Davi, Davi não teve o privilégio de construir o templo, Davi não teve o privilégio de ouvir que seria o homem mais sábio em todos os tempos, porém, pela aliança com ele, Deus ratifica em Salomão, e Salomão ouve tudo que o pai gostaria de ouvir, a partir de Salomão, nós vamos observar o poder tremendo da graça, Salomão é engordado pelo poder, o poder leva a Salomão a quebrar a aliança, os estatutos, pelo poder da sua fama, e para manter a luxúria do reino, para manter a estabilidade monárquica, ele usa o poder dos impostos, massacrando a região norte, e isso entristeceu o povo, e pelos seus próprios erros particulares, Deus resolve rachar ou desistir da dinastia, do templo, no templo de Salomão, porém, quando Deus está decidido, a aliança vem, e por amor a Davi, ele sustenta, quando Salomão morre, a dinastia vem com Roboão, e Roboão, em vez de diminuir os impostos, da região agropecuária, da região da pesca, ele aumenta, sendo mais duro do que o pai, e aí vem o cisma, aí vem a cisão, aí vem o racha, a maioria das tribos, dez tribos, parte para o norte, sua habitação normal, e a dinastia é rachada, obviamente, é comum do ser humano seguir a maioria, porém, a minoria ficou no sul, por amor a aliança, baseada, em duas tribos, judá e benjamim, o reino de judá, continua, se tornando a inimizade, entre os irmãos do norte, e irmão do sul, seguindo a dinastia, proposta na mensagem, os irmãos observam, que a partir daqui, vem altos e baixos, reis, que sobe, reis, que agrada, e que desagrada, se nós observarmos, os irmãos, vão encontrar, no livro, a história, de altos e baixos, que o povo, se deixou levar, a ponto de que judá, o reino da dinastia, como um todo, mas que preservava, entra em uma crise, assustadora, uma crise, quase que em sem precedente, aonde, o poder bélico, desapareceu, o poder, sócio, político, cultural, econômico, e espiritual, estava preste, a acabar, pelas ameaças, da circunvizinhança, é quando nós, adentramos, no capítulo, 26, de segundas crônicas, segundas crônicas, capítulo, 26, Deus, preserva, em altos e baixos, a dinastia, de Davir, se nós, lermos, por favor, capítulo, 26, versículo, primeiro, os irmãos, vão encontrar, então, todo o povo, tomou, aos dias, que era, da idade, de 16 anos, e o fez, reis, rei, em lugar, de seu pai, se nós, analisarmos, do capítulo, 26, versículo, 1, a 15, os irmãos, observa, o feito, a façanha, que este, jovem, na nosso, contexto, adolescente, pela excelência, da dedicação, a Deus, fez, em Judá, os irmãos, vão encontrar, que ele, restaurou, o exército, tanto, no âmbito, da defesa, como, do ataque, chegando, a formalizar, um exército, de mais, de 300 mil, soldados, do por, de onde, não havia, probabilidade, o interessante, é que, a partir desse, pressuposto, ele, além de resolver, o problema, bélico, ele, vai, resolver, o problema, econômico, a Bíblia diz, que ele, era amante, da agricultura, e ele, investe, no agronegócio, quando, tudo, estava, perfeito, ele, tem, a engenhosidade, dada, por Deus, de, inventar, de, criar, armas, de ataque, e de defesa, que, nenhuma, nação, tinha, e, isso, o elevou, a Bíblia, diz, que, a sua, fama, além, de interna, ultrapassou, as fronteiras, agora, os súditos, apraudia-o, o ovacionava, a ponto, que, ele, era, glorioso, quando, a Bíblia, fala, que, tanto, fora, como, dentro, o povo, dizia, que, desde, Salomão, não, apareceu, um rei, feito, ele, então, e, godou, o coração, o mesmo, capítulo, versículo, 16, por favor, estamos, num contexto, bíblico, para os irmãos, entender, mas, havendo, se fortificado, exaltou-se, o seu coração, até, se corromper, e, transgrediu, contra o Senhor, seu Deus, porque, entrou, no templo, do Senhor, para, queimar, incenso, no altar, do incenso, veja, o que um homem, é capaz, de se levar, o que um ser humano, é capaz, de agir, e, se não fosse a bondade, e a graça de Deus, nós não estaríamos aqui, o Zia, foi exaltado, ao ponto, de ser avacionado, o orgulho, fechou o coração, e, ele, quis, queimar, incenso, no templo, que não era, sua função, para, queimar, incenso, foi dito, aqui, tinha que vir, da descendência, de Levi, tinha que ser, sacerdote, oriundos, de Levi, tinha que ser, escolhido, veja, que o rei, os Ias, tinha fama, estava no auge, estava, aplaudido, estava exaltado, sacerdote, ele não tem fama, sacerdote, não é, aplaudido, na maioria, das vezes, sacerdote, ele não é, alvacionado, mas, são, responsáveis, para trazer, Deus, ao homem, para trazer, a glória, de Deus, e levar, o povo, a Deus, isso implica, dizer, que você, pode, pular, num pé só, você, pode, galgar, milhões, de seguidores, você, pode, explodir, no ápice, da fama, mas, sacerdote, é, sacerdote, tem que ser, respeitado, em todo o tempo, ou, de tempo, ele, desobedeceu, os sacerdotes, e, por isso, foi tirado, urgencialmente, do trono, não, se arrependeu, no contexto, histórico, a bíblia, não relata, o seu retorno, pois, o coração, endureceu, a bíblia, mostra, que ele, não volta, mais, para o trono, e, morreu, leproso, e, deixou, uma crise, sem precedente, foi, no meio, desta crise, sem precedente, em, todos, os aspectos, que, entra, Isaías, veja, que, o, caos, estava, tão, estabelecido, que, Isaías, traz, um retrato, pejorativo, de, que, Judá, Jerusalém, estava, igual, um corpo, cheio, de pus, de chagas, e, não, queria, ser, sarado, foi, nesta, época, que, o, próprio, Deus, precisava, de, uma, voz, foi, nesta, própria, época, que, Deus, precisava, de, alguém, a, ponto, do, sobrenatural, para, não, desistir, da, aliança, ele, arrebata, Isaías, até, os, céus, Isaías, ouve, o, clamor, de, quem, enviarei, a, quem, há, de, por, nós, sentindo, a, necessidade, habitando, no, meio, de, um, povo, impuro, e, de, impuros, lábios, ele, se, predispõe, como, foi, dito, aqui, espontaneamente, eis-me, aqui, Senhor, envia-me, a, mim, Isaías, volta, da, visão, Jotão, não, lhe, dá, muitos, ouvidos, o, sucessor, de, os, Ias, a, bíblia, diz, que, Jotão, resolveu, algumas, coisas, mas, coloca, uma, conjunção, adversativa, porém, ele, não, tirou, o, pecado, do, povo, morreu, é, quando, nós, adentramos, no, capítulo, 28, capítulo, 28, verso, primeiro, versículo, primeiro, a, bíblia, diz, capítulo, 28, por favor, do mesmo livro, a, bíblia, diz, versículo, primeiro, capítulo, 28, diz, tinha, a, cais, 20 anos, de idade, veja, que, há um contexto, jovem, quando, começou, a, reinar, e, 16 anos, reinou, em Jerusalém, e, não, fez, e, não, fez, o, que, era reto, aos olhos, do Senhor, como, Davi, seu pai, observe, a aliança, Davi, sempre, está, no contexto, o rei, a, cais, assume, na explosão, de Isaías, no ápice, de Isaías, no contexto, a bíblia, diz, que, Deus, chama Isaías, e, manda ele, ir ao palácio, transmitir, uma palavra, para este rapaz, a cais, que, agora, ia gerir, Judá, e, olha, a mensagem, de Deus, não, tenha, medos, das ameaças, por quê? Porque, todas as regiões, adjacentes, até as dez tribos, do norte, estava, querendo, invadir, Judá, pela fragilidade, e, torná-lo, inexistente, aí, Deus, motiva, a cais, não tenha medo, eu serei com você, não perda a noite de sono, por conta das ameaças, porque, eu, serei, com você, porém, diz a bíblia, que o a cais, não quis dar ouvido a Deus, e disse, eu não, tentarei, o Senhor, meu Deus, ele rejeita, ele quer abrir mão, da dinastia, deixa de conversar, confiar em Deus, e vai confiar, no poder político, da época, vai confiar, no poder do homem, ele vai, fazer uma aliança, com Tiglath, Pilazer, rei da Síria, a mais, potente nação, temível, pelo ato, de invadir as nações, quebrar os seus deuses, e jogá-los, e jogá-los, no fogo, a Síria, era temida, como nenhuma, outra nação, o rei a cais, faz aliança, com Tiglath, e Pilazer, rei da Síria, tornando, a dinastia, e Judá, escravo, dos assírios, contrariando, a voz de Deus, se nós, analisarmos, no pormenor, os irmãos, observam, que além disso, ele agora, vai pagar impostos, e com isto, abre, o comércio, importação, exportações, agora, a crise, parece, desaparecer, porque agora, havia relacionamento, diplomático, com a mais, poderosa, nação, do mundo, se os irmãos, só para ter uma ideia, veja que, os jornais, principalmente, os fechados, as senaturas, eles, enfatizam, a viagem, do presidente, e de muitos, outros, ministros, que vão a China, porque a China, é o maior, aliado, comercial, do Brasil, então, agora, só para ter uma ideia, Judá, tem um aliado, comercial, político, e militar, que era a Síria, então, todos os problemas, aparentemente, estava resolvido, mas, tinha o espiritual, e para resolver o espiritual, ele vai a Síria, aprender, observar, como adorar os deuses da Síria, desfazendo, do Deus, de seus pais, ele chama, exige, que os sacerdotes, aqueles, mesmo, que enfrentaram, o rei Osías, ou a sua descendência, os homens, que eram responsáveis, para provocar, avivamento, para manter, a chama a ser, agora, envolvido, na popularidade, do rei Acais, em sua maioria, vão aprender, a adorar, os deuses da Síria, abrindo mão, do Deus, da aliança, de Davi, então, eles, aprendem, a como adorar, os deuses da Síria, e vão impregnar, em Judá, agora, não vai mais, adorar a Deus, tudo, que era, voltado a Deus, o rei Acais, elimina, a ponto, de fechar, a porta, da igreja, a ponto, de não permitir, que ninguém, invocasse, o nome, do Deus, de seus pais, se você, lê, por favor, o mesmo, contexto, capítulo, 28, de segundas crônicas, versículo, 24, por favor, olha, o que está escrito, e ajuntou, Acais, os outicílios, da casa, de Deus, e os fez, em pedaços, e fechou, as portas, da casa, do Senhor, e fez, para si, altares, em todos, os cantos, de Jerusalém, olha, o que ele, fez, se fosse hoje, ele pegou, o púlpito, pegou, o som, pegou, as telas, pegou, tudo, que era consagrado, a Deus, quebrou, tornou, em pedaços, e jogou, no lixo, e fechou, a porta, da igreja, agora, não vai, ter mais culto, a Deus, acabou, os sacerdotes, provocadores, de avivamento, agora, adorava, e queimava, incenso, aos deuses, da Síria, queimando, os próprios, filhos, no fogo, isto, era, inadmissível, era, para Deus, ter desistido, mas, havia, uma aliança, e, esta aliança, era, baseada, na graça, eles, não merecem, mas, eu, fiz, uma aliança, o rei Acás, morre, a Bíblia, que ele, queimava, filhos, seus, no fogo, e, ele, morre, sem, quebrar, o coração, e, o que Deus, faz, silêncio, no meio, do silêncio, ele, morre, e, a Bíblia, diz, capítulo, 29, por favor, verso, primeiro, versículo, primeiro, a Bíblia, diz, que, Ezequias, tinha, 25 anos, de idade, quando, começou, a reinar, e, reinou, 29 anos, em Jerusalém, e, dá, o nome, da sua mãe, o interessante, que, eu acho, aqui, é, o poder, de decisão, Ezequias, dá, uma lição, para nós, ele, cresceu, o pai, reinou, 16 anos, como, ele, começou, a reinar, com 25, partindo, de um pressuposto, mais próximo, 16, menos 25, ele, era, adolescente, ele, cresceu, em um lugar, que, o pai, proibiu, ter culto, a Deus, ele, cresceu, em um ambiente, que, o pai, a família, todos, adoravam, os deuses, da Síria, ele, cresceu, em um ambiente, que, tinha, tudo, para dar, errado, ele, cresceu, em um ambiente, contrário, a vontade, de Deus, ele, cresceu, em um ambiente, vendo, os seus irmãos, sendo, queimados, vivos, em sacrifício, aos deuses, da Síria, e, o povo, mal acostumado, alegre, porque, tinha, alimento, porque, tinha, relação, diplomática, com a Síria, tinha, proteção, estava, tudo, indo, a, popa, porém, não tinha, Deus, pode, está tudo, bem, mas, se não tiver, avivamento, se não tiver, Deus, e Deus, não tiver, prioridade, tinha, para dar, errado, mais, mais, a Bíblia, diz, na sequência, você, lê, que, ele, assume, o poder, e, está, escrito, na sequência, que, no primeiro, ano, do seu, reinado, tinha, tudo, para dar, era, só, continuar, o pai, o povo, ia, aplaudir, o povo, ia, avacionar, porque, estava, tudo, bem, ele, ia, ser, aplaudido, de pé, se, ele, só, seguisse, o que, o pai, seguiu, mas, não, a Bíblia, diz, que, no primeiro, ano, no primeiro, mês, quando, ele, recebeu, a faixa, vamos, digamos, assim, ele, disse, conjecturando, a coroa, não, vai, trazer, pai, o cargo, não, vai, trazer, pai, a única, coisa, é, a glória, de Deus, de volta, para, judé, no primeiro, ano, no primeiro, mês, do seu, reinado, ele, abre, ele, a porta, da casa, de Deus, tinha, tudo, para, dar, errado, diga, para, quem, está, o seu, lado, o projeto, de Deus, possa ser que olhem para você e vejam que vai dar tudo errado, mas a graça faz a diferença, muitas vezes eu encontro alguém que olha para mim e diz, eu não concordo, você, o que Deus fez na sua vida, tem gente mais bonitinho, mais limpinho, mais arrumado, eu não concordo, você não merecia, problema seu, é a graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça, versículo 10, versículo 10, por favor, depois que ele pede para os sacerdotes se santificar, e santificar a graça de Deus, agora, me tem vindo, olha o que é que ele diz, no contexto anterior, para a gente ganhar tempo, eu estou adiantando, ele diz, na reunião, chama os levitas, chama os sacerdotes, faz uma reunião, em praça pública, em praça pública, e diz, os nossos pais erraram, fecharam a porta da casa de Deus, apagaram a lâmpada, não ofereceram o sacerdote, não ofereceram o sacrifício, mas agora sou eu, e ele diz, agora me tem vindo ao coração, que façamos um conserto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós, o ardor da sua ira, quando ele faz essa proposta, pergunta, no contexto você vai encontrar, ainda tem alguém na nossa linguagem, ainda tem levita, ainda tem sacerdote, que tem incenso para queimar, no meio da multidão, como essa eu dou para imaginar, um levanta a mão, como se eu perguntasse aqui, quem tem incenso, hoje, não precisa mais um incenso, porque nós já somos um cheiro de Cristo para subir, mas se eu fosse perguntar, quem trouxe incenso, para chamar a atenção de Deus aqui? quando ele viu as mãos levantadas, ele teve coragem, e ele disse, filhos meus, vocês foram escolhidos para isso, não seja negligente, Carlos Júnior falou, não deixe de fazer aquilo, não deixe de fazer aquilo, para que vocês foram chamados, e façam bem feito, porque Deus chamou vocês, para oferecer sacrifício, e queimar incenso, aí tem uma turma que disse, se o problema foi esse, eu ainda tenho incenso em casa para queimar, eu ainda tenho incenso na vida, eu achei interessante, que mesmo com a contrariedade do antecessor a cais, mesmo correndo risco de vida, ainda tem alguém que não se dobrou a cais, eu aprendo uma lição para nós aqui, nesses últimos dias, houve muita preocupação da igreja, com quem ia à presidência, e com quem não ia, a nossa história fala totalmente diferente, a nossa história mostra como igreja, que independente de quem suba, de quem desça, independente da crise, Deus sempre preserva uma geração que não se dobra, venha o que vier, ela está lá para adorar, herói, ela está lá para adorar, ele disse, vai dar certo, então vamos fazer o seguinte, vamos limpar a casa de Deus, e vamos tirar a imundícia que o papai deixou, para a glória descer, tem que limpar, o avivamento e a glória vindo, tem que tirar a impureza e jogar fora, passar uma semana, tirando-lhe imundícia da casa de Deus, aí agora ele decide, vai doer, eu acho linda a coragem desse rapaz, porque o povo estava mal acostumado, o povo é povo, então o povo subiu os montes, para adorar os altares da Síria, o povo levava os filhos e queimava, aí ele disse, agora vai doer, ou na mulher, ou no marido, no amigo, no filho, ou no parente, porque agora, nós vamos ter que subir os montes, e aonde tiver um altar, aos deuses da Síria, nós vamos quebrar, focar fogo, e levantar um altar ao Deus, de nossos pais, isso era coragem, para um rapaz, ressentimento no trono, só coisas de Deus, era confrontar a tudo e a todos, mas eles subiram, e a Bíblia diz, quando encontrava um altar, doesse em quem doesse, se fosse aos deuses da Síria, eles quebravam, jogavam no fogo, e levantavam o altar a Deus, e Deus era adorado, só para você, sintonizar, olhe para quem está, eu sou lá, eu diga, você pode até não gostar, do barulho que eu faço, mas glória para mim, é prioridade, avivamento para mim, é prioridade, eu digo, porque eu estou falando, para jovens, quantas vozes, eu não ouço, de alguém que está acima, Bento, deixa de ser besta, tu está no ápice, todo mês, tu viaja duas vezes, para fora do país, a convite para pregar, prega nas convenções, do maior congresso, então, investe em tu mesmo, prega diferente, a nova geração, agora é pelo coach, é bom, é, é bonito, é, mas tudo aquilo, que tira a essência, do espírito, de nós, não é bom, vai, prega, para que está suando terno, para que está pulando, em púlpito, a nova geração, nem com lenço, anda mais, você tem que mudar, eu digo, não posso, fui chamado, para incendiar, meu sobrenome, é pentecostal, meu sobrenome, é adorador, meu sobrenome, é adorador, cadê a geração, que ainda adora, cadê a geração, que não se dobra, tudo pronto, em síntese, tudo pronto, ele chama os sacerdotes, e diz, vamos voltar, para ter culto, 16 anos, sem culto, pastor Zé Antônio, por baixo, a casa de Deus, está limpa, estamos santos, então, manda convite, para todo Jerusalém, para desviado, para quem está frio, e o tema do seminário, a glória, vai voltar, quando todo mundo, está preparado, isso é de forma construtiva, não sou saudosista, ele diz, escutem, vamos voltar, para o princípio, vamos cultuar, como quando era, no começo, os sacerdotes, tudo bonitinho, levitas, os hinos, podem estar, no topo da moda, mas nós vamos cantar, os hinos, que Davi, e Asaf, compuseram, vamos voltar, para o princípio, a Bíblia diz, que no dia do culto, os sacerdotes, oferecendo sacrifício, os outros, entraram, para queimar incenso, entraram, na casa de Deus, quando eles entraram, e o incenso subiu, a glória de Deus, voltou, para o templo, em Judá, a Bíblia diz, que foi um culto, tão diferenciado, que quem estava dentro, não ficava em pé, quem estava fora, não conseguia ficar de pé, era a glória dentro, era a glória fora, era fogo dentro, era fogo fora, o povo adorando a Deus, e a glória caindo, lembra como a gente era, é bem verdade, que os dias são diferentes, mas eu venho de uma geração, que os meus olhos, eram no hino da harpa, não desprezando os de hoje, que são muito, muito, muito bonitos, mas só dando exemplo, que eu, esses olhos, viam pessoas pulando janela, de igreja, para aceitar Jesus, esses olhos, viam a gente entrar morto, sair vivo, dando glória a Deus, dentro das nossas igrejas, os nossos cultos, não dependiam do doutor, da doutora, nem do diploma, nem de falar bonito, no hino da harpa, na pregação, de quem era de casa, a glória caia, e Jesus batizava, e a gente tinha dificuldade, de terminar o culto, Ezequias, faz tudo isso, aí vem, a coragem, com a glória de Deus, sintetizando, o contexto como um todo, ele pega uma carta, vendo a loucura, veja, a loucura de um crente avivado, ele escreve, para o rei da Assíria, que agora era Senaqueribe, manda os secretários, levar a carta, quando os secretários lê, o texto dizia, nós não vamos mais, pagar impostos, nós não vamos ser mais, escravo da Assíria, quando Senaqueribe, leu, ficou doido, no sentido, pejorativo mesmo, e mandou uma carta, de volta para Ezequias, porque todas as nações, que quebravam relacionamento, com a Assíria, todas as nações, que se revoltavam, os seus deuses, eram quebrados, jogados no fogo, aí Senaqueribe, manda uma carta, de volta para Ezequias, Ezequias, você não sabe, que nós, ninguém subsiste, diante de nós, quero saber, qual é o Deus, que você está confiando, e qual é o Deus, que vai te livrar, das minhas mãos, eu vou tornar, ajudar, um monte de pó, vou queimar, os vossos deuses, no fogo, se preparem, porque, vocês não vão ter, nem água para beber, vão beber, as próprias urinas, e comer, as próprias fezes, pelo que eu vou tornar vocês, quando ele leu a carta, a Bíblia diz, que a angústia, a ficha caiu, e ele, talvez disse, que loucura eu fiz, a loucura, de um crente avivado, a Bíblia diz, que a dor, foi tão grande, que é comparado, uma mulher, quando vai dar a luz, o corpo, perde o equilíbrio, e ele não sabe, o que fazer, mas como avivado, ele pega a carta, e vai para o templo, vai orar, quando ele, entra no templo, joga a carta, e a Bíblia diz, que ele grita, na oração, Senhor Deus, dá uma olhada, nesta carta, e lê ela para mim, porque tudo aqui, é verdade, o Isaaciro, quebra os deuses das nações, porque não são deuses, mas o Senhor, é o meu Deus, o Deus dos meus pais, o Deus que criou os céus, o universo, a terra, e tudo, quanto neles há, são obra das tuas mãos, dá uma olhada, e me dá uma resposta, pega a carta, e diz aos mensageiros, leve a Isaías, quando os mensageiros, chegam a Isaías, Deus tinha chegado primeiro, e voltam com a mensagem, entram no templo, ele ainda estava no templo, e dizem, Ezequia, escuta o que diz o Senhor, eu vi a carta, que me mostraste, e ali, e te digo, que não tenha medo, de Sennacherib, nem dos aliados, que vem com ele, porque agora sou eu, que vou colocar um anzol, no nariz dele, um freio de cavalo, na boca dele, e vou fazer ele, voltar pelo caminho, que ele vem, para saber, que ainda tem Deus, de aliança, dentro, de Judá, dá para tu olhar, para o teu, alguém está ao teu lado, dizer, o meu Deus, ainda lê carta de crente, por conta desta carta, um anjo desce, no arraial dos assírios, e mata, 185 mil soldados, dos assírios, devasta o exército assírio, Sennacherib morre, é morto, agora imagina a senda, a mais temível, e poderosa nação, destruída, de um dia para a noite, de uma noite para um dia, se nós fossemos hoje, no dia seguinte, viralizou, só dava isso, Sennacherib morreu, e a Síria morreu, acabou a fama do exército, quem fez isso, qual foi o exército, não foi o exército, quem foi, o Deus de Ezequias, aí agora, vieram os aplausos, Ezequias é aplaudido, a fama vem, a fama vem, e Ezequias se engoda, se nós lermos, capítulo 32, por favor, versículo 23, do segundo livro das crônicas, e muitos traziam presentes, a Jerusalém, ao Senhor, e as coisas preciosíssimas, a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado, perante os olhos, de todas as nações, quando a fama chegou, ele vai recebendo, os diplomatas, de outras nações, Babilônia, Egito, Jordânia, Jordânia, todo mundo, queria ser amigo dele, e de Jerusalém, e ele fazia aliança, Isaia disse, não faz, mas a fama, cego homem, a fama, engorda, eu conto, numa parte, da minha vida, hoje acontece, muitas vezes, eu viajo, para a Europa, para a América, e volto, de primeira classe, não pelo merecimento, é a bondade, de Deus, e numa primeira classe, de um avião internacional, você, você não quer, nem que ele pouse, de tanto luxo, que é, e as vezes, passa um cantor famoso, alguém que me conhece, dá um tapinha nas costas, vai para a econômica, e diz, neguinho, tu está aí na alta, e o coração faz isso, porque ele é enganoso, e eu as vezes, me acho, chego em casa, desço, tem quem carrega a mala, no aeroporto, quando eu chego em casa, o coração, aproveita, em algum momento, que tu é o cara, aí eu digo, a mulher tem cana, aí tem, ela vai na geladeira, abrir uma bacia de cana, eu destampo, e começo chupacando, até a bochecha doer, quando a bochecha está doendo, eu ouço o Espírito dizer, para você não esquecer, de onde eu lhe tirei, quem faz sou eu, quando ele se exaltou, a sequência diz, que ele adoeceu, de uma enfermidade mortal, quando ele adoece, a doença apodrece ele por dentro, ele não tem mais hálito limpo, para atender ninguém, a doença estoura, estoura, para o lado de fora do corpo, agora ele está por dentro e por fora, e agora não tem mais amigo, não tem mais diplomata, aí só tem uma determinação de Deus, Isaías vai lá, e diz a ele, que ele se prepare, que ele vai morrer, e não vai viver, Isaías entra no lugar, no âmbito, que ele estava trancado, e diz, sem diálogo, escuta o que diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer, e não vai viver, ponto, quando ele ouve, ouve a última alternativa, era a morte, já bateu na porta, ele usa os créditos, ele chora, esquece o orgulho, se quebranda, lembra da dinastia, e diz, Senhor, na nossa linguagem, eu não tenho filhos, se eu morrer, a dinastia passa, aí diz, lembra do que eu fiz, eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto, ninguém teve coragem, eu fiz, foi tão rápido, que a oração de um cadume, quase cadáver, sobe, e chega a Deus, Isaías nem cruzou o portão, aí Deus muda o decreto, e diz, Isaías volta, e diz a ele, que eu mudei, 15 anos mais, agora Isaías volta, abre a porta, tem diálogo, escuta o que diz, o Senhor, do teu pai, Davi, eu vi, a tua lágrima, e as tuas orações, eu ouvi, você vai ter mais 15 anos, para continuar dando glória, e fazer o que eu quero, ei, olha para quem está ao teu lado, diga, eu já estou pensando, já estou vendo, diga para ele, já estou vendo, e ouvindo, o barulho da porta abrindo, de quem não acreditava em mim, e vão ter que ver, eu saí do seminário, renovou, eu saí do seminário, 15 anos, com 3 anos, ele gera o filho, chama-se, Manassés, Deus me fez esquecer, Manassés, diferente do pai, cresce agora em um palácio, que tinha culto todo dia, Manassés, cresce em um palácio, que o profeta Isaia, tinha autoridade, e entrada livre, Manassés, cresce ouvindo os hinos, dos degraus, os salmos cantados, Manassés, ouve participando de seminário, cresce participando de seminário, com 12 anos, 3 anos, com 15 anos, Ezequias morre, aí o texto, do capítulo 33, versículo 1 diz, cresce morrendo Ezequias, Manassés, assuma o poder, tinha Manassés, 12 anos de idade, quando começou a reinar, 55 anos, reinou em Jerusalém, continua, e fez o que era mal, aos olhos do Senhor, tinha tudo para dar certo, deu errado, o pai tinha tudo para dar errado, deu certo, esse tinha tudo para dar certo, deu errado, decisões, se você ler até o versículo 10, ele reatou a aliança, com quem não devia, derrubou, tudo que era de Deus, fechou a porta do tempo, pode ir passando, pode ir passando, ele edificou o altar, queimou os seus filhos no fogo, levou o povo a pecar, e vai fazendo tudo de rir, chega no versículo 10, olha o que a graça faz, todo errado, um projeto, fruto de oração, um projeto de sucessão, e Deus tentava falar com ele, todo errado, falar com o povo, por meio de Isaías, e ele não quis, se você ler segundo reis, 21,16, você vai ver lá dizendo, que ele matou tanta gente inocente, em Jerusalém, que o sangue corria, depois disso, também Manassé derramou muitíssimo sangue de inocente, até que encheu as ruas de Jerusalém, de um lado a outro, de sangue de pessoas inocentes, Deus querendo falar com eles, e eles não ouvia, capítulo 33, versículo 11, vai dizer por diante, concluindo, capítulo 33, pelo que o Senhor trouxe sobre eles, os príncipes do exército, o rei da Síria, os quais prenderam Manassés, entre os espinhos, e amarraram-os com cadeia, e o levaram para a Babilônia, agora pegou ele, e Manassés, amarrou, entre os espinhos e os ganchos, fora de Jerusalém, na Babilônia, agora escuta o que a graça faz, na religião, conforme a oração, que Deus respondeu a Salomão, e para a crendice na religião, Deus só ouve oração em Jerusalém, no templo, saiu de Jerusalém, Deus não ouve oração, agora Manassés é levado como escravo, peça a Rui, espinhos e cadeias, fora de Jerusalém, jogado na Babilônia, quando ele está entre os espinhos, e os ganchos, o contexto vai dizer, que a ficha cai, e ele lembra do Deus, de seus pais, quando ele lembra do Deus, de seus pais, ele faz oração, se humilha, e ora dia e noite, a Bíblia diz insistentemente, orando a Deus, aí eu pergunto, você ouvia esse rapaz, eu pergunto, pastor Ari, o senhor entregaria o púlpito, a esse rapaz de novo, o senhor colocaria ele, para sentar do seu lado, no púlpito, é aqui que a graça contraria a razão humana, se você continuar lendo, você vai ver, que Deus ouviu Manassés, fora de Jerusalém, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia diz que Deus, ouviu a oração de Manassés, quebrou protocolo, foi na Babilônia, tirou Manassés dos espinhos, tirou Manassés dos grilhões, sem se preocupar, com o que o vizinho ia dizer, com o que o insulito ia dizer, o que alguém ia falar, trouxe de volta para Jerusalém, colocou no trono de novo, como quem diz, o projeto é meu, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, o projeto é meu, Manassés retorna, desmancha tudo o que fez de errado, e agora reconhece que o Senhor era Deus, morre dando glória a Deus, morre cultuando a Deus, como um projeto de oração, aí quando você chega em casa, concluindo, vai ler o novo testamento, precisa ler o capítulo primeiro todo não, você vai de cara, primeira coisa que o Espírito Santo faz, para o Mateus, diz Mateus, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, olha a aliança, ele diz, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou doze filhos, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gádia, Sérna, Fitaliz, Acá, José e a Benjamim, ele diz, Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão, Aminadaba, Aminadaba, Nação, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz, Obedo, Obedo, Gessé, Gessé, a Davi, Davi, Salomão, Salomão, Roboão, Roboão, Abias, Abias, Asa, Asa, Josafá, Josafá, Jorão, Jorão, Auzia, Auzia, Acais, Acais, Ezequia, Ezequia, Manassés, ele está aqui, a graça colocou ele aqui, a Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josia, Josia, Jeconia, Cativeiro, depois do cativeiro está escrito, Zalatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a miúde, a miúde, Eliakim, Eliakim, Azó, Azó, Zadó, 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 Aquim, Eliakim, Eliasá, Eliasá, Matã, Matã, Jacó, Jacó, José, que foi marido de Maria, e no ventre de Maria, o rei dos reis, descendente de Davi, Jesus, 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 há uma aliança, a graça escandaliza, só a graça faz isso, fique de pé, queira ou que não, ele está lá, Deus ainda quebra protocolo, o projeto, Deus ainda ouve oração, de quem o homem diz, não vale nada, não vale mais nada, rasguei a credencial, expulsei, a graça ainda faz isso, recupera, se você pode, vira para quem está do teu lado aí, se for íntimo ou do mesmo sexo, vira para ele, com todo respeito, me ajuda aqui, pastor Anderson, com todo respeito, me ajuda aqui, com toda permissão, professor, olha para essa pessoa, que está do teu lado, se você pode, eu sou assembleano, fui formado pelo pastor Zeneco, mas é um seminário, interage comigo, se for do mesmo sexo, olha para ele e diz, não estou nem aí, como você chegou no seminário, quero saber como você vai sair, diga, vou sair renovado, na graça, e no conhecimento, sabendo que eu não sou um projeto descartável, eu sou um projeto, de Deus, que mesmo ninguém acreditando, vai dar certo, diga, me faz um favor, depois do seminário, se tu encontrar algum besta por aí, que pensou que eu estava esquecido, que eu estava sumido, dá um recado a ele, vai ter que me engolir, vai ter que ouvir o meu barulho, porque eu vou sair renovado, pela graça e pelo conhecimento, abraça ele, , pra se, que me, não, eu, eu, eu— eu, 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 Amém.